Você conhece o site do Cavalinho? É o www.cavalinho.com.com.com.com.com.com.com. Eu me perdi lendo a piada, velho! É porque tem um monte de pôr com ponto com ponto com, tem um monte, velho! Desculpa, desculpa, me perdi, vou voltar aqui, calma, opa! Você conhece a piada do pônei? Pô, essa é muito ruim, pônei eu! Muito ruim essa! Eu amei em você!